É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. A atriz Cláudia Raia usou as redes sociais nesta última segunda-feira primeiro para anunciar sua saída da TV Globo após 40 anos na emissora. A atriz vai passar a assinar com a emissora por obra como parte da política de reestruturação da emissora que já havia dispensado medalhões como Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Paulo Oliveira, entre outros. A atriz já havia adiantado que se desligaria da emissora durante uma entrevista do Roda Viva em maio deste ano. Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Muitas. Obrigado TV Globo por fazer parte da minha vida, escreveu ela em suas redes sociais. Foram tantos aprendizados, sonhos realizados, amigos e filhos que eu ganhei da teledramaturgia. Só tenho motivos para celebrar. Foram muitas conquistas pessoais e profissionais. Daqui a pouco estou de volta. Isso não é um adeus, é um até logo. Completou a artista que recentemente fez uma participação como Emmy em Terra e Paixão. Cláudia estava na Globo, deixa que fazia o quadro e vamos malhar. No vivo gordo, a gente acabou endatando romance com o Jô Soares. Ela ficou conhecida por personagens com forte veia cômica como Dancinha de Sassaricano, a bailarina Adriana de Rainha da Sucata e Marisca da Losa de Deus nos Acuda. Ela ainda foi protagonista da série Engraçadinha e ainda ficou conhecida em novelas como Dor de Babel e a favorita.